Bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. A procura para trocar os lacres das placas de carro tem sido grande aqui na capital. São mais de 100 por dia e isso tem acontecido por causa dos furtos de lacres. Seu Azemar teve o lacre do carro dele furtado duas vezes. Agora precisou colocar uma proteção no local, mas isso não garante nenhuma segurança. Quando eu fui lavar o carro, eu disse, cadê o lacre do carro? Não pude mais sair no carro com medo de ser pegado numa brite, numa coisa. Aí botei na segunda-feira, quando foi na outra semana, furto de novo. A filha dele passou pela mesma situação. Eles moram em um conjunto na zona centro-sul de Manaus. E isso aconteceu no último dia 7 deste mês. Segundo os moradores, no mesmo dia, foram cerca de 20 carros em diferentes ruas do conjunto que tiveram os lacres furtados. Este vídeo mostra que o assaltante vai primeiro em uma rua onde funciona um escritório de advocacia. O suspeito observa se tem alguém por perto e retira o selo de uma forma muito rápida. Depois segue para a rua onde mora seu azemar e faz a mesma coisa no carro dele e da filha. É muito rápido, questão de segundo. Eles olham para um lado, para o outro e provavelmente seja algum alicate muito pequeno. E é durante o dia mesmo, né? Durante o dia. O LACRE comprova que o veículo passou por uma inspeção e foi aprovado. Em sete meses, foram 5.108 novos pedidos de lacres no DETRAN. Só que no posto de vistoria, são quase 150 carros e motos que chegam por dia para a colocação do LACRE. E uma boa parte desse número é por causa dos furtos. Se nós detectamos um veículo sem o LACRE, já surge uma dúvida. Aquele veículo pode ser clonado ou pode ser roubado. Então, o que está existindo hoje é que muitas pessoas estão roubando o LACRE para, como nós dizemos popularmente, né? Esquentar veículos roubados ou veículos clonados. E para tentar diminuir o número de furtos, o material do LACRE foi mudado. E agora não dilata com facilidade na água como o antigo que era reutilizado pelos assaltantes. Esses novos lacres, pelo fato de não ter condições de reaproveitamento, a gente acredita que as pessoas que fazem isso, eles acham que ainda são como os produtos anteriores, que havia a possibilidade de reaproveitamento. O procedimento para quem tiver o LACRE furtado é registrar um boletim de ocorrência para poder solicitar um novo pelo DETRAN, que custa R$ 79,00. Seu Lauro também foi vítima. Ele preferiu fazer o procedimento por um despachante, porque achou mais rápido. O serviço foi mais caro, R$ 120,00. Perdi 15 minutos. Se fosse no DETRAN, ele levaria mais de meio dia. E a polícia reforçou o policiamento nas ruas nesse fim de ano. Mesmo assim, é preciso redobrar os cuidados ao ir às compras, porque o golpe da saídinha de banco tem se tornado frequente. O nome já diz tudo. Saídinha de banco. Um dos golpes mais comuns aplicados em clientes de agências bancárias. Segurança praticamente não existe. Agora, essa questão das saídinhas de banco poderia muito bem, até o próprio banco, que já fica com uma grande parcela do nosso dinheiro, poderia menos oferecer segurança, colocar câmeras. Nessa época de final de ano, quando a quantidade de pessoas é maior nos comércios, no centro, então eu acredito que a segurança deveria ser reforçada também. E para tentar evitar isso, as pessoas ficam atentas na hora de sair dos bancos. Eu agarro minha bolsa, tenho medo de alguém pegar e levar, né? Ver se alguém está atrás de mim ou se tem alguém por perto olhando. Dona Felicidade ainda não passou por isso, mas o pai dela, que é idoso, já foi assaltado três vezes. Tem 80 e poucos anos já, então a primeira vez para ele já foi difícil. Agora você imagina mais duas, né? No dia 1º deste mês, assaltantes seguiram um empresário que sacou 10 mil reais em um banco no Bolevar. A polícia percebeu a ação dos bandidos e houve troca de tiros. Uma pessoa que saía do trabalho, passou no local, foi atingida e morreu. O técnico de rede, Heraldo de Azevedo Júnior. E na madrugada desta quinta-feira, três homens tentaram furtar um banco no centro de Manaus. Foi constatado que um infrator ainda estava dentro da agência bancária. Ele foi preso, já tinha conseguido furar o cofre com o maçarico. E os dois ainda conseguiram fugir, os outros dois. Porque quando a polícia chegou, eles ainda conseguiram, antes mesmo de a gente entrar na agência bancária, eles conseguiram fugir. Nesta época do ano, o centro de Manaus fica bem movimentado, porque as pessoas vêm fazer compras e muita gente precisa sacar ou depositar altos valores nas agências bancárias. E é nessa hora que acontecem os assaltos, as chamadas saidinhas de banco. E geralmente os assaltantes deixam um olheiro ao redor do banco à procura de possíveis vítimas que estejam saindo das agências bancárias. Ficam pessoas dentro do banco observando a retirada desse dinheiro, ou seja, eles observam o barulho, inclusive, das máquinas contando o dinheiro. E ali eles sabem se uma quantia é grande ou uma quantia é pequena. E a partir daí eles acompanham a vítima. Segundo a polícia, é possível que esses bandidos sejam de outras regiões. Mas as quadrilhas aqui da capital também se especializam nesse crime. Existem pessoas de fora? Sim. Como ocorreu na quadrilha de fevereiro, que levaram 190 mil de um empresário. São pessoas do Pará, mas que já foram presas pela equipe da DRF. Mas existem já pessoas da capital que se aprimoraram nesse tipo de crime. E os clientes devem evitar tirar grande quantidade de dinheiro nos bancos, não ir sozinho às agências bancárias. Para os empresários, é bom que o pagamento dos funcionários seja feito de forma eletrônica. E assim como em todo assalto, a vítima não deve reagir. Para tentar diminuir esses assaltos, a polícia reforçou os trabalhos. 60 policiais que vêm das unidades administrativas. Parte administrativa para que esses policiais venham para cá e tirar o policiamento a pé. Além disso, nós temos o apoio da Força Tática, duas viaturas da Força Tática. Além das sete viaturas que montam aqui regularmente, e seis motocicletas. Futebol. Faixa e princesa dos Solimões conheceram, nessa quinta-feira, os adversários na Copa do Brasil em 2017. O rolo compressor recebe o Vila Nova de Goiás, e o Tubarão enfrenta em Manacapuru o Internacional. Os confrontos vão ser disputados em fevereiro, e com mudanças, será uma partida única, e o visitante tem a vantagem do empate para avançar de fase. O avião que trouxe o zagueiro Neto para o Brasil passou por Manaus. Era o último sobrevivente do desastre da Chapecoense que ainda estava na Colômbia. O avião também foi recebido com jatos de água no momento da aterrissagem. Essa aeronave é a mesma UTI móvel que trouxe os outros sobreviventes para o Brasil. A parada em Manaus, na tarde dessa quinta-feira, foi para a manutenção do voo, e depois seguiu direto para Chapecó, em Santa Catarina. Estamos transportando o Neto com toda a segurança. Ele está consciente, está orientado, está sendo um voo descontraído, enfim, a gente está promovendo o melhor voo possível para ele, e durante o voo também está sendo medicado, hidratado, enfim, tomando todas as condições para que ele chegue muito bem lá em Chapecó. O zagueiro Neto foi o último a ser resgatado no dia do acidente, e ficou com um quadro de saúde em estado grave. O médico do time informou que a prioridade, no momento, é tratar a pneumonia. Está em vigência esse tratamento de uma pneumonia, que é uma infecção no pulmão. Ele está usando antibiótico, durante o voo usou antibiótico, vai usar antes de nós chegarmos a Chapecó de novo. Mas ele passou uma motografia para a gente poder olhar a condição pulmonar dele, que era uma condição que nos preocupou muito a semana passada, para poder sentir a segurança no voo. Então, essa tomografia a gente passou, eu passei para o ato para o doutor Francisco, nós discutimos, passei para a equipe de Chapecó, e decidimos, não, ele tem condição de transporte, ele não vai precisar de suporte ventilatório, ele está ventilando espontaneamente, então a gente tem condição segura de fazer o transporte. Olha, o secretário de administração do estado, Evandro Melo, irmão do governador José Melo, entregou o cargo nesta quinta-feira. Ele alegou problemas pessoais e deve ficar no cargo até hoje, quando deve ser substituído por Silvio Romano, atual secretário executivo da SEAD. Há 27 anos, o Papai Noel dos Correios faz alegria das crianças, mas esse trabalho só é possível com a ajuda de padrinhos e madrinhas voluntários. Quantos presentes e estes são especiais para crianças que antes só sonhavam com a visita do Papai Noel? Alguns desses sonhos vão se tornar realidade neste Natal. É que padrinhos e madrinhas voluntários e anônimos leram algumas das cartinhas deixadas nos Correios por crianças de abrigos e escolas públicas municipais de Manaus e de alguns municípios da região metropolitana. 1.700 cartas já foram apadrinhadas por voluntários que se solidarizaram com as histórias, com os sonhos dessas crianças. Mas além das agências dos Correios em Manaus, ainda há cartas disponíveis em Manacapuru, Itacoatiara e Tabatinga. São sonhos que muitos de nós ainda podemos realizar. Olha, é um sentimento de muita felicidade porque é uma experiência que não tem preço e é algo realmente que nos deixa cada vez mais felizes e com vontade de participar na próxima campanha. Uma das visitas foi nesta instituição que acolhe 180 pessoas entre crianças e adultos com deficiência física, intelectual e visual. E quando o Papai Noel chega, gera uma mistura de emoção e muita, muita alegria. Aqui eles recebem assistência à educação, saúde e lazer. E olha, lazer foi o que não faltou com a presença do Papai Noel. Teve pipoca, descontração e, é claro, muitos presentes. Papai Noel chamava de um por um para realizar o sonho de Natal. E entre bolas, carrinhos e bicicletas, sabe o que o Júnior pediu? Nada de brinquedos. Material escolar para garantir a continuidade dos estudos no próximo ano. O material escolar eu pedi para quando no outro ano eu estudar de novo. E em cada presente entregue a satisfação nos rostos, nos sorrisos. E em cada abraço no Papai Noel, o agradecimento de quem vai ter um Natal diferente e mesmo com pouca idade, já sabe bem o real significado dessa data. O Natal, para mim, significa a felicidade com a nossa família e o nascimento de Jesus. Legal, né? O Boletim Tempo Amanhã termina aqui. Lembrando, daqui a pouquinho, às 10h50, tem um programa agora com outras informações. Até a próxima. Música Música